Ora Paulo David, aqui estamos nós para mais uma previsão, desta vez para Bayern, Barcelona. Exatamente, obrigado. Estava difícil. Este é um jogo para guardar. Estava difícil. Estava sendo o jogador mais estranho deste plantel. Sim, pelo visto há antes, agora e depois. Em 98, 99 já fazia as suas chaves no Barcelona. Bem, o jogo entretanto já começou, não sei se já reparaste. Não, não, já perdemos 7 minutos de jogo. Já perdemos 7 minutos de jogo e eles já estão a jogar. Aparentemente aquele é o rival, aquele é o Xavi no seu... Xavi não, Messi. Olha, e foi o golo. O Messi está a jogar? É como o golo de Barcelona. É assim, pega na bola e... Está com o golo. É pá, chato. Quem é que foi o marcador? Foi o Zendan. Zendan que... Foi um jogador. E agora... Este é o silêncio que se fez. Foi um jogador, foi sim senhor, foi um jogador. Bairdnick agora com o passe-pola. Grande finta. Vai jogador, 28. Olha, uma grande defesa, uma grande defesa. Já viste os gráficos até já para a altura já eram... É verdade, este UEFA Champions League 98, 99... Tem um girar... Xavi XI, não é? Às vezes não parece. Parece tão poucos jogadores em campo. Agora com a bola, já vê que isto está tudo ao contrário. Deve ser o Zé Léa Mizzic. O skater, não é? Olha este aí. O Zendan outra vez. Sonny Anderson. Olha mais um... O Neuer aqui está em grande fórmula. E o Barcelona aqui já domina. Parece que já faz um futebol moderno já há 50 anos atrás. Não sei quando é que isto foi. A pena é que eles não têm a bola. É o Bairdnick. Não, mas já agora tem. Revolte quando estou a dar a sua classe? Estava a falar. Bem, a gente com comentadores. Vamos continuar. Também, também, também. O Barcelona com a bola outra vez. Vai longe! Oliver Kahn defendeu para os olhos. Ah, o Neuer, não é? Oliver Kahn. É um deles. É como quiseres, mano. E agora... Heffenberg com a bola. O Bairdnick, muito perigoso no flank xerde. Até pode-se matar! Mais a roda! A onda sai! Grande remate de Zickler. Há de sugestar o espectador ou o fotógrafo. Como se faz? Será que como jogador de bola eles também têm estas setas? Por acaso é assim. Na realidade, não é? É por isso que ele joga. Por isso que o Regan Ranaut joga bem à bola. É, ele tem as setas na cabeça. Eles foram assim a jogar a bola. Olha, o posto fez-me mais difícil. E agora... Aquele jogador do Barcelona não sabia como que o campo estava ali. Neuer mete a bola na frente... Oh, Kahn! Kahn! E este é o jogador... X! Troca a bola, o ponto esquerdo está muito forte. Puxa para o meio. Podem rematar. Puxa para o meio outra vez. Zickler pode rematar e remata muito bem contra o adversário. O adversário deve ter ali pelo menos um anador rosto. Mas o Bayern está muito forte. Muito forte. O intervalo acabou, foi muito rápido. Nem deu para perceber. Não, mas eles beberam a água, entretanto. Mas eles estão a aquecer. Estão a andar ali de maneira muito fixe. Bem, não sei se reparaste, mas eles puxaram a bola para trás e no futebol pensam a bola para a frente quando se inicia. Mas o árbitro parece que está destruído. Esta Liga dos Campeões já é amadores. E o grande... Olha! 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 Vamos ver quem é ele! Que gás com o skate! Espetaço! É o... É aquele loiro! É o Funtziger! 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 É o Zickler! Parece ser o Mario Gomez! É o Zickler! É o Funtziger! É o Funtziger! Olha! E um contra-ataque não típico do Barcelona. Contra-ataque é tic-tac, tic-tac e tic. Lá vai ele a correr mais prestes o Samuel Atu. O Barcelona a postar no lado esquerdo e grande defesa de Oliver Kahn! Acho que nesta altura já era... ainda não se fazia o tic-tac. Não se fazia o tic-tac. Dizem que o tic-tac foi criado pelo cross. O cross é muito velho. Mas aqui não está a parecer. O Barcelona aqui está a jogar um jogo muito direto, muito... É... Não percebo! Nem se vê o Messi neste jogo. Como é que ele pode ser o melhor jogador do mundo? Nem aparece. É, nem aparece. Isto está muito realista. Acho que ele ainda está alzinado. Só que acho que ele hoje à noite não vai jogar. Possivelmente. E passa a bola e vai ele a correr... Luís Figue de longe a assustar... O grande remate? Era Luís Figue? Era ali no flanco direito? Era Luís Figue? Agora este gajo domina a bola. Algo me diz que ele se transforma para o Rio. É? Possivelmente, possivelmente. Não sei porque estou com um feeling... Grande remate de longe! A assustar ali o placar da Sony. Da Playstation! Sim, olha! Agora... Urges... Manda a bola para a frente... Cortam a bola... E tiki saca no ar! Grande defesa! E se vai buscar em cor é quem é... Mais bonito! Não é? E agora temos um bocano no flanco esquerdo do ataque Barcelonã. E atenção que o... A Mcdorneos aqui já... Já... O Mcdorne é um bom parcecinho. Nós estamos aqui com mais de cem anos. É não! Em grande remate! E grande defesa! Mentira se estamos todos... Nutella? É, estou mais interessado no placas de lindas que no jogo. Ah, ali o fourfogs também! Não. Ali o árbitro... Olha a setinha, acho que a setinha ajuda muito. E tal e escolhe. É por isso que os gás no tic-tacca são boas. E outro ponta para a bicicleta assim feito. Esta previdão ajuda muito a pessoa do Barcelona. Neyre a chutar. É o Alivacan. E aí está, o Barcelona muito por cima. Mais um contra-ataque. Grande defesa. Defesa, sim senhor. Um mau passo, preocupação, bola direta. Pode ser ponta para a bicicleta. E foi para fora. Já sabias. Se calhar, se calhar. Não, mas estava a pedir um voto a pé de cagadar ali. Faltava a faculdade para finalizar. Bola na frente. Este jogador recebe a bola. Elber, Elber. Atenção, pode ser o golo. Grande na mesa. Foi um bofim, mas muito bem gostado ao posto direito. Bem, Kanto, os alemães são muito bons dias chegando. Atenção Paulo. Olha a seta, olha a seta Paulo. Olha a seta. Aí está o árbitro a bater o Kanto. O árbitro está vestido preto, meu. O árbitro está vestido preto. O jogador, é esquisito. É da sombra. É da sombra. Bora, para formá-lo. Mais um contra-ataque. E o presidente do Barcelona disse que não joga um contra-ataque. Não faço outra coisa. Aí está o tic-tac outra vez. Fim de contraditório. Bola para o meio. Bem. Remato, remato. Foi um passo. Oliver Kahn não agradece. Mas como é que estás a achar do jogo até ao menos? É pá, ótimo. Este passo traduz o jogo. Foi brilhante, brilhante. Estão a jogar muito no flanco. E acabou o jogo. Ficou quanto que eu não consegui ver? Um igual. Um igual. Vai ser um grande jogo no Camp Nou com estes atletas. E aqui estas testísticas estão a ajudar muito a ver como é que foi o jogo. Posso de bola 49% devem estar doentes os jogadores todos. É pá, é o Messi, mano. O Messi faz falta. Dois cantos para o Barcelona. Não foram... Não tiveram qualquer efeito. Quer dizer, menos para o espetáculo. Sem grandes faltas. Sem... Acho que não há faltas sequer. Alguns cantos ou remates. Pá. Acho que é isto que vai acontecer mais logo à noite. Já agora é o Hugo, uma analista. Só para o caso de não ter apresentado. Pois, é verdade. Sou o Hugo. Olá, tudo bem? Para tudo que queres ouvir, eu sou o Hugo. Eu sou o Hugo.